Durante a operação voo cego, a polícia conseguiu apreender sete aeronaves que podem ter sido usadas para transportar drogas e ouro clandestino dentro e fora do Brasil. Os aviões foram encontrados em hangares no aeroporto de Anápolis. As peças todas aqui são muito bem controladas, porém aqui nada tem registro ou identificação. Os policiais também cumpriram mandados de prisão contra dois homens suspeitos de pertencer à organização criminosa. Um dos presos é dono de um hangar e de um galpão, onde os policiais localizaram aviões sendo reformados e adaptados para o transporte de entorpecentes. A polícia acredita que as aeronaves seriam clones, pois não tinham nenhum tipo de identificação. O esquema criminoso foi descoberto depois que o grupo anti-sequestro da Polícia Civil de Goiás começou a investigar o desaparecimento do piloto Ivo Benassi Bilegas, de 39 anos. Ivo decolou do aeroporto de Anápolis no dia 21 de fevereiro de 2018. De lá, teria ido até São Félix do Xingu e depois para Bolívia buscar drogas. Só que Ivo nunca mais foi visto. São utilizados pilotos inexperientes em começo de carreira, com propostas de 50 a 100 mil reais por voo para trazer esse carregamento de droga, normalmente da Bolívia. E voos arriscados, os pilotos voam baixo, com autonomia aumentada de voo através de galões dentro da própria aeronave, transponder desligado. Normalmente eles recebem apenas a localização da pista na Bolívia e seguem num voo cego mesmo até esse ponto. E muitos não voltam por conta de acidentes aéreos. Durante as investigações, a polícia descobriu que além de Ivo Benassi, outros dois pilotos de Anápolis também estavam desaparecidos. Eram os três ligados ao mesmo grupo criminoso e ligado ao tráfico de drogas através de aeronaves.